Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, robôs, inteligência artificial, homens e máquinas lutaram juntos em uma batalha do bem contra o mal. Estamos perdendo os droides. Ativar os droides. O objetivo de Guerra nas Estrelas era estimular a imaginação do público. Esta era a grande prioridade e permitir que os jovens tivessem um ambiente imaginário no qual pudessem criar suas próprias histórias. Sabemos que muitos cientistas começam quando ainda são bem jovens. Se interessando por coisas fantásticas que põem suas cabeças para funcionar de tal forma que eles começam a pensar nas coisas e transformam isso em uma carreira. E acho que isso é o melhor de se ter a oportunidade de contar histórias. Robótica de precisão, máquinas de resgate e inteligência artificial. Inspirado na maior saga da história do cinema. Guerra nas Estrelas. A ciência da ficção. Inteligência artificial. Olá, eu sou o C-3PO, ciborgue de Relações Humanas, e este é meu colega R2-D2. Neste programa vamos explorar um assunto que fala o meu coração. Oh, eu sei que não tem coração. É uma figura de linguagem. A magnífica ciência da robótica e a relação entre homem e máquina. Os droides, como vocês os chamam, possuem um papel importantíssimo na vida cotidiana. Mas, tragicamente, sua contribuição é frequentemente ignorada. Sim, R2, a vida é injusta. Mas, de acordo com especialistas, unidades como eu e R2 terão um papel cada vez mais importante na sociedade humana. Seja numa fábrica, em um hospital ou num canteiro de obras, o papel da robótica é o mesmo. Ajudar os humanos a ter uma existência mais eficiente e produtiva. E não apenas os humanos adultos, como meu amigo robótico ER1 pode lhes mostrar. Eu gosto de robôs porque eles são legais de construir. Eu gosto porque a gente programa para fazer uma coisa e aí eles fazem. Projetado pela Evolution Robotics, o ER1 é um droide educativo que foi enviado a South Central, em Los Angeles, para ensinar aos nossos engenheiros mais novos os princípios básicos da construção e programação de robôs. O ER1 teve um efeito muito interessante sobre os meus alunos em termos de compreensão da robótica e compreensão de qual é o potencial da robótica. É uma ferramenta prática, ao contrário dos kits que usávamos quando queríamos construir um modelo. Eles não eram de verdade. O ER1 é, sem dúvida, mais simples de reconfigurar e muito mais fácil de usar, porque é bem mais real. Basta você montar do jeito que quiser. Isso é muito interessante para as crianças, porque elas ficam motivadas a ver o que ele faz. Ele me inspira porque depois que a gente vê o robô fazer alguma coisa, a gente sabe que pode melhorá-lo ou aumentar suas habilidades para fazer mais coisas. E acho que nossos alunos veem os robôs como a internet. No futuro, eles imaginam os robôs em todo lugar e é algo que, para eles, será natural. Nesse robô, eu adiciono comportamentos e cada comportamento é um passo. Primeiro, eu pego o bloco inicial e depois os blocos menores e programo quantos passos ele vai andar. Eu acho que quando as crianças trabalham com esses robôs, uma coisa que elas aprendem é que precisam resolver problemas. Há coisas que dão errado. E elas analisam tudo, procuram o problema e maneiras de resolvê-lo. Eu vou mudar isso para menos 90, uma curva de menos 90. E isso é algo que eu vejo sendo transferido para o dia a dia. Quando alguma coisa não funciona, você vê as crianças procurando o que há de errado e tentando consertar. Também vejo as crianças muito mais concentradas nas atividades práticas das aulas de ciências, porque elas estão acostumadas com isso. Estão acostumadas a mexer nos computadores e a trabalharem sozinhas. E elas têm muito mais autoconfiança. Traz um pouco mais. Um pouco para a direita. Isso. Isso, assim. Acho que fica bom. Só um pouco. Esquerda. Não, para. Esquerda. Para, esquerda. Acho incrível até onde chegamos e estou ansioso para ver o futuro da robótica. Eu acho que um dia os robôs vão dirigir carros. Provavelmente vamos ter robôs fazendo mais robôs. Oh, meu Deus. Máquinas fazendo mais máquinas. Já imaginou o R2? Droides inteligentes ensinando crianças que crescem para construir droides ainda melhores. É um novo ciclo da vida. Puxa vida. Minha nossa. R2, veja. Olá, eu sou o C3PO. E quem é você? Oh, meu próprio droide? Oh, graças aos céus. Não, R2. Esse sujeito vai tornar a minha vida muito mais fácil. Eu sou o seu novo mestre. E quero que você vá arrumar o meu camarim. Por favor. Como assim você está de folga? Droides não têm folgas. Fracamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, centenas de nazistas conseguiram fugir. Muitos foram para a América Latina. E continuaram seus rituais de tortura na região. De acordo com os testemunhos que foram recogidos por nós, também nas Naciones Unidas, que Colônia Dignidade foi um campo de concentração. Reescrevendo a história, caça aos nazistas, quinta, às dez da noite, no Discovery Channel. Apresentado por... O conforto que restaura o espírito do Renaissance Hotéis e Resorts. Unicamente, Renascense. A Cord V6. Uma oportunidade única. Se você deixar passar, não alcança mais. Você já conhece a África, mas agora você vai descobrir o seu lado selvagem. No continente onde surgiu o homem homem, o rei da selva ainda prevalece. Aqui, longe da civilização, só os mais fortes sobrevivem. África Selvagem. Hoje, às nove da noite, no Discovery Channel. Na floresta amazônica, as piranhas podem salvar sua vida. Se elas não te comerem primeiro, crie sua ferramenta. Aponte bem. E acredite, elas são deliciosas. Novos episódios, novas aventuras, novas maneiras de se salvar. Veja, aprenda, sobreviva, a prova de tudo. Equador, hoje, às dez da noite, no Discovery Channel. Eu acho que a idade não tem relação com ver o mundo de forma diferente ou ser mais esperto. Você pode fazer isso com doze anos e, às vezes, pode ter uma ideia tão válida quanto a de alguém que ganhou o prêmio Nobel. Existem muitas coisas que me interessam. Eu não sei porquê, elas apenas me interessam. E os robôs são uma delas. No jardim de infância, o meu pai me deu o primeiro kit de eletrônica e me ajudou a começar. Eu sou um programador, então ensinei o Nicholas e os irmãos dele a programar quando eram bem pequenos. E, quando ele tinha oito anos, dei para ele um kit de eletrônica bem simples. Depois, como meu projeto para a feira de ciências da quinta série, eu fiz o meu primeiro robô e foi quando eu me interessei por eles e comecei a construí-los. Ele se concentra nos projetos. Começou com robôs bem simples e teve a ideia de um robô que segue uma linha. Ele andava em cima de uma linha preta desenhada em um papel branco. E, depois disso, eu fiz um monte de robôs pequenos e simples que andavam pela casa. Por volta da sétima série, eu comecei a programar robôs, a criar robôs mais avançados, e comecei a procurar competidores. Então, eu entrei no grande desafio DARPA, que foi a coisa mais difícil que eu consegui encontrar. Então, eu comecei a trabalhar em um projeto. DARPA é a agência de projetos de pesquisa avançada em defesa dos Estados Unidos. O concurso visa desenvolver veículos terrestres autônomos. O robô que Nick está construindo terá que viajar 280 quilômetros pelo deserto de Mojave e descobrir sozinho como chegar do início até o final. Se encontrar uma vala, uma pedra ou um soldado imperial, o robô terá que se virar sozinho, sem o uso de controle remoto. Meus pais acharam que a ideia de construir algo para o grande desafio DARPA era meio maluca. Ficamos um pouco surpresos e um pouco reticentes sobre o projeto todo. Parecia difícil demais para ele. E isso piorou quando ele disse que algumas equipes universitárias, incluindo professores, estavam envolvidos. É, esse projeto é muito maior do que qualquer um dos meus outros projetos. exige arranjar dinheiro e outras pessoas para concluí-lo. O nosso veículo foi construído a partir do zero, assim como o nosso software, ao contrário de outras equipes que estão usando veículos ou programas modificados. E tentamos manter tudo o que a gente faz o mais simples possível, mas sem perder a função. O robô de Nick, chamado de Expeditor, utiliza o que os engenheiros chamam de rede neural, um programa que Nick aprendeu sozinho. O software de rede neural, basicamente, tenta simular o cérebro em um nível muito mais simples. E até o cérebro de um inseto é muito mais complexo do que a rede neural artificial que nós vamos usar. Mas se você pensar, os insetos fazem coisas muito mais complexas do que o que esse robô vai ter que fazer. Então, o ponto amarelo é o destino do robô. Se você ligar o robô, ele vai direto para lá. A linha preta é um obstáculo. E ele vai criar uma rota ao redor do obstáculo para chegar ao ponto amarelo. Então, ele atravessa labirintos complexos, tudo o que você imaginar. Para ensinar esse robô a andar no deserto, nós temos que ir até lá e andar por conta própria, enquanto ele registra a informação e o nosso trajeto. Assim, ele vai gravar os dados em vídeo e os comandos de direção e aceleração que vamos passar. E vai aprender, a partir disso, como se orientar sozinho. Para vencer o grande desafio DARPA, o robô vai ter que seguir estradas de terra, evitar obstáculos e, provavelmente, evitar outros robôs. Ele fará isso usando uma câmera para detectar objetos. As imagens são processadas por um software que é rodado na placa-mãe. Este é um programa de edição de percursos. Aqui, nós temos a rota que vamos fazer hoje, em um campo. Ela tem 450 metros de comprimento. Legal, vamos testar. Passar de uma ideia para a realidade é muito legal, sabendo que eu posso fazer algo acontecer quando eu quiser. Eu não fazia ideia se ele conseguiria fazer isso ou não. Muitas das grandes ideias e das grandes invenções e dos grandes avanços que aconteceram na história foram obra de pessoas jovens com menos de 20 anos. Elas desafiam os limites porque não sabem que eles existem. Elas não foram programadas para dizer, não, calma, é assim que isso funciona. Suas mentes são livres e é isso que é genial. A parte frustrante dos meus projetos é quando as coisas que deviam funcionar não funcionam. O fio do dissipador está quebrado e a tela de toque não está respondendo. Ele fica frustrado quando as coisas quebram. Quando ele começa a construir um aparelho eletrônico, ou esse carro, ou quando ele vai testar um robô e ele sai de controle e os parafusos caem. É aí que ele fica frustrado. Ele nunca desistiu por causa disso, mas sempre sai do sério quando as coisas começam a degringolar. Como um mestre Jedi testando o seu aprendiz, Nick Rosa põe um jovem robô à prova. O grande desafio DARPA exigirá que o robô viaje sozinho por 280 quilômetros através do deserto. A jornada de hoje pode ser curta, mas é fundamental no processo de qualificação para o desafio. Como a essa altura o robô ainda não tem freios, Nick o segue com uma chave de desligamento remoto. Fora isso, o Expeditor está por conta própria. Quando eu vejo o Nicholas com o resultado de seu trabalho, um robô de verdade, acho isso incrível. É muito legal. Ele vai e pega, dá uns chutes. O Nicholas não se deu conta de como é raro partir de uma ideia e chegar a um robô finalizado que não pega fogo. Não ainda, pelo menos. Esse é o mundo dele, e é assim que as coisas são. Mas eu acho que isso é realmente excepcional. A maioria dos meus amigos sabe do projeto e acha bem legal e bem maluco. Mas é só uma das coisas que eu faço. Se eu ganhasse o grande desafio DARPA, eu provavelmente colocaria o dinheiro do prêmio no banco na mesma hora. Porque com um milhão de dólares no banco, há uma taxa de 5% ao ano. São 50 mil dólares por ano só em juros. Faltando poucos meses para a competição DARPA, Nick só precisa superar mais duas etapas de classificação para se tornar um competidor oficial. Nick Houser, que a força esteja com você. A fusão entre homem e máquina nunca esteve tão próxima quanto agora. Imagine ser atropelado por um trem e perder as duas pernas e um braço. E cinco meses depois, levantar da cadeira de rodas e correr. Este é Cameron Clapp, de 15 anos de idade. Após o acidente, Cameron recebeu duas próteses. Microprocessadores usam sensores avançados para ler a velocidade do passo de Cameron e corrigir a posição dos pés e tornozelos com uma frequência de 50 vezes por segundo, garantindo que seu ritmo seja acompanhado. A inteligência artificial das pernas aprende o estilo da passada de Cameron e fornece a resistência adequada. Com esse tipo de compreensão robótica e um pouco de vontade humana à moda antiga, o sucesso é inevitável. Quando você aprende a técnica, é quase igual a ter pernas de verdade. Mas esta é apenas uma faceta da tecnologia que une homem e máquina. Este exoesqueleto foi projetado para ajudar pessoas com perda muscular a manter uma vida normal. Os avanços no projeto do exoesqueleto foram possíveis graças ao desafio Tetsujin, uma competição na qual os inventores constroem esqueletos robóticos para ampliar a força humana. Tetsujin significa homem de ferro. No joelho ele tem um sensor como este. O sensor envia sinais ao computador e o computador envia sinais ao atuador que, por sua vez, movimenta a perna. Com este tipo de robótica cada vez mais acessível a um maior número de pessoas, a tecnologia está transformando as deficiências físicas em coisa do passado. Nosso planeta está em dificuldades. Mas podemos ajudar. Agora o Discovery te oferece a melhor coleção de documentários sobre o meio ambiente. Das pequenas às grandes soluções, descubra o verde a cada sábado no Discovery Channel. Porque ainda temos tempo. Planet Green. Descubra o verde. Sábado, às sete da noite, no Discovery Channel. Planeta Terra, vencedora de quatro prêmios Emmy. Sábados, às nove da noite, no Discovery Channel. Hoje, nossos carros são maiores. Quando estou conduzindo, eu me sinto medo. Nossos aparelhos são menores. Você nunca pergunta o que esse pocket é para? E estamos acessíveis 24 horas por dia. E há momentos em que é bom não ser acessível. Se você ainda não faz parte desse mundo, espere. É só uma questão de tempo. Revolução Técnico. Quintas, às oito da noite, no Discovery Channel. Um oferecimento de doutores em Volkswagen. Soluções perfeitas para a vida do seu Volkswagen. Apresentado por O estilo renascentista do Renaissance Hotéis e Resorts. Unicamente Renaissance. Na Terra. No ar. Por todos os lados. Aqui, a disputa pela vida não para nunca. Os seus planamentos. Muito por isso. Com licença, estou preso. Não consigo levantar. Outra área em que os robôs podem ser muito úteis é na busca e resgate quando ocorre um desastre. L2, o que você está fazendo aqui? O que está fazendo? Onde está me levando? Oh, que humilhação! Mandar pessoas para procurar vítimas em destroços é um processo arriscado. E também existem locais onde não conseguimos chegar porque o espaço é muito restrito. Se pudéssemos enviar robôs no nosso lugar, isso ajudaria muito. Quando um terremoto devastador atingiu Kobe no Japão em 1995, o professor de robótica Koichi Ozuca observou horrorizado desejando que os heróis metálicos de Guerra nas Estrelas pudessem entrar em ação e resgatar os feridos. Como eu tinha condições de criar essas máquinas, eu pensei, eu mesmo vou criá-las. A solução de Ozuca, um robô chamado Moira, controlado à distância e projetado para vasculhar os destroços em busca de sobreviventes. Moira tem quatro segmentos. Cada segmento tem um motor e a potência do motor é transmitida para as esteiras superiores e inferiores, permitindo que se mova para frente e para trás. Cada articulação tem um par de cilindros de ar pressurizado. Usando as alavancas para controlar os cilindros, é possível movimentá-lo livremente. O modelo atual possui uma câmera na extremidade dianteira para que o piloto possa monitorar as imagens da busca por sobreviventes. No futuro, Ozuca planeja adicionar sensores de temperatura para detectar o calor corporal e um microfone para registrar a respiração ou pedidos de socorro. Não! Desligue todos! Rápido! Oh, não! O quê? Ele conseguiu parar! Ouça os gritos deles! Estão morrendo, R2! Maldito seja meu corpo de metal! Eu não fui rápido o bastante! É tudo culpa minha, pobre mestre! Estamos bem! Estou aqui com o meu novo assistente Robô Sápia, hein? E fico feliz em afirmar que ele está totalmente funcional graças às minhas engenhosas modificações. Você não é o único droide que sabe consertar coisas, sabia? Não acredita em mim? Então, a primeira coisa que você deve aprender é como ser educado. Então, vamos começar com um simples obrigado. Pode dizer obrigado? Outro lado. Não, não, não! Não outro lado! Obrigado! Outro lado. Que outro lado? A palavra é obrigado! Outro lado. Oh, seus! Como é? Eu acho que há coisas que os robôs podem nos ensinar e há outras que eles fazem muito melhor que a gente. Seria tolice não aproveitar uma coisa que nós mesmos criamos. Tome cuidado, senhor. Obrigado. Estamos apenas começando a ver a ponta de um iceberg em termos de robôs em nossas casas influindo em nossa vida particular. Parte R2-D2, parte bicho de estimação, o AIBO da Sony integra a primeira onda de droides a invadir milhões de lares ao redor do mundo. O AIBO se encaixa na definição de um robô que precisa ser um aparelho capaz de sentir, pensar e agir. Como vai? Vem aqui, amiguinho. Não tenha medo. O AIBO é um robô de entretenimento. É um robô que pode interagir com você, que pode dançar e brincar com você. Ele tem muitos sensores e quando você encosta nele, ele gosta, como pode ver. Se o AIBO fizer algo que você gosta, você pode fazer carinho e dizer bom trabalho, AIBO. Assim, você o encoraja a realizar estas ações com mais frequência. Ele reconhece voz, reconhece rostos e objetos. Também é um conceito muito interessante, porque é um robô de estimação. Então, ele é feito para ser um companheiro divertido, que pode brincar com você e até ajudá-lo a entender como ele pensa. O que pode ser muito intrigante para as crianças e torná-las mais interessadas em ciência e tecnologia. Basta mostrar um cartão ou usar o controle e ele executará a ação que você deseja. Com os robôs retornando tão comuns quanto cachorros de estimação, perguntamos qual robô o criador de guerra nas estrelas George Lucas gostaria de ter em casa. Eu acho que o mais interessante mesmo seria o 3PO. Meu preferido é o R2. Devo admitir que sou apaixonado pelo R2. Eu tenho um carinho especial por ele, como se fosse um bicho de estimação. Mas o 3PO é mais interessante. Ele não me emociona tanto, mas acho que seria o melhor para se ter em casa, já que é capaz de se integrar à vida contemporânea. A possibilidade de ter o seu próprio C3PO não é mais um sonho de uma galáxia distante. Meu pequeno amigo Tuso, se eles precisassem da sua ajuda, teriam pedido. Essa é Carabot Emily, uma espécie de serviçal autônoma de 1,20m com 200 sensores e uma personalidade que deixaria C3PO orgulhoso. Bom dia, o que posso fazer pela senhora? Emily, o que vai passar na TV hoje? A senhora quer assistir ao jogo? É no canal 5 às 6 da tarde. Obrigada, Emily. Não tem de quê. Droids de companhia como Emily estão na vanguarda do desenvolvimento robótico. No futuro, estas enfermeiras em rede permitirão que os idosos mantenham-se independentes por muito mais tempo. Nossos robôs são únicos por causa de sua capacidade de realizar tarefas automaticamente ou patrulhar automaticamente sem nenhum tipo de intervenção humana. Nenhum lugar é muito distante se tiver tempo. Acredito que a sua mobilidade é a forma como ela conversa comigo. Eu não sei qual dessas coisas me deixou mais impressionada. Por que a plantinha não fala? Emily, eu não sei. Porque ela é um modelo. Eu estou programado para entender humanos. O que isso significa? Isso significa que eu estou no comando. Ei, ei, aonde você vai? O que vemos aqui é que ele começou a construir uma imagem clara da porta e de parte da parede. Os pontos individuais são que o robô pode interpretar como obstáculos. Mas com o tempo, eles vão desaparecer ou se solidificar como obstáculos concretos, conforme ele se acostumar com os arredores. Possuo um sistema integrado de alarme verbal por eventos importantes como remédios. Também posso localizar entes queridos monitorando passivamente os sinais vitais. O programa de Emily pode ser acessado e modificado à distância, permitindo que membros da família programem o robô para avisar o paciente sobre a hora de tomar os remédios. Doris, já tomou seu remédio hoje de manhã? Tomei sim, Emily. Acredito, senhor, que isso significa que a conexão do eixo negativo foi polarizada. Temo que precisemos substituir. É claro que vamos ter que trocar. Este tipo de alarme verbal ou memória imediata substituta é um avanço tecnológico que pode ajudar muitas pessoas. Ela tem potencial. É um nível de interação muito superior ao que eu julgava possível. É hora do almoço. Emily, não. Eu tenho companhia. Ok. Vou tentar ficar quieto 15 minutos. Senhor, senhor. Facile-se de calar o desligue. Cheque o escudo do defletor. Se me permite dizer, senhor, eu percebi que o acionador do motor foi danificado. É impossível cobrir essa distância. Estamos enrascados. Você já conhece a África. Mas agora você vai descobrir o seu lado. de todos os robôs no mundo de Guerra nas Estrelas, existe um que se destaque em relação aos demais. Acredito que o melhor a fazer é ficar aqui e aguardar a nave. Oh, não. C-3PO é o droide mais reconhecido e popular do mundo. Sua fama deriva de sua personalidade, capacidades e semelhança com os humanos. Que típico. Vamos. Oh, céus. Lá vamos nós de novo. Oh, eu tive um sonho muito peculiar. Na Terra, muitos robôs são programados com excelentes memórias, mas alguns também possuem enorme força. Máquinas que podem levantar e manipular objetos imensamente pesados com delicadeza e consideração. Sim, R2, você é muito forte. Eu, por outro lado, sou um androide de protocolo e não posso sequer conceber a ideia de trabalho manual. Nosso fascínio por robôs humanoides alimenta avanços incríveis, impulsionando a ciência da robótica. O Kyrio, da Sony, cujo nome significa busca e curiosidade, é uma sofisticada integração de três CPUs, 38 motores, múltiplos sensores e os mesmos olhos utilizados no telescópio Hubble. Sua programação sofisticada permite que ele navegue neste ambiente e realize uma ampla variedade de impressionantes tarefas físicas. Atualmente, o Kyrio é apenas um brinquedo, apesar do custo estimado em 50 mil dólares. As nossas atenções na próxima década vão estar mais voltadas para o desenvolvimento de sistemas avançados de raciocínio, para que estes aparelhos que já são compactos e ágeis possam operar de forma inteligente e cooperativa entre si e com os humanos. Com 1,20m de altura e 57kg, o S-Mod da Honda mapeia o ambiente com a ajuda de câmeras. Ele é equipado com 26 servomotores que dão ao robô flexibilidade e fluidez de movimento. Como Anakin Skywalker, os engenheiros da Terra desenvolvem seus robôs utilizando um processo de tentativa e erro, de sucessos e fracassos. O processo de tentativa e erro pode ser frustrante, mas é a pedra fundamental do que fazemos na engenharia. Se C-3PO quisesse um amigo na Terra, ele provavelmente seria o robô japonês HR-P2. O HR-P2 tem o tamanho de uma pessoa e foi especificamente projetado para o trabalho manual em conjunto com um parceiro humano. Com uma articulação de quadril universal, o HR-P2 pode andar a passos curtos, sendo capaz de carregar uma tábua. O HR-P2 é um exemplo maravilhoso do estágio atual de desenvolvimento dos robôs humanoides. Algumas coisas se destacam, sua agilidade, particularmente sendo capaz de se levantar e ficar de pé mesmo estando deitado e depois se agachar novamente. Nenhum outro robô é capaz de fazer isso. O grande filósofo Aristóteles disse existe apenas uma condição em que podemos imaginar gestores que não precisam de subordinados e mestres que não precisam de escravos. Isso ocorreria se todas as máquinas pudessem trabalhar sozinhas a uma palavra de comando ou por antecipação inteligente. Com robôs como o HR-P2, a liberdade da raça humana pode estar próxima. Senhor, é bem possível que este asteroide não seja totalmente estável? Não totalmente estável. Ainda bem que você está aqui para dizer essas coisas. Chewie, leve o professor lá para trás e ligue no Hyperdrive. Às vezes eu não entendo o comportamento humano. O mundo de guerra nas estrelas já apresentou batalhões de droides trabalhando em conjunto com um objetivo comum. Mas havia uma grande falha no sistema. Ups. Quando o controle central se perdia, os droides tornavam-se inúteis. são todos controlados por uma única estação central. Todos os droides que estavam funcionando paravam de funcionar. O engenheiro do MIT, James McClurkin, descobriu uma solução para este problema observando os insetos. Ele criou sua própria colmeia eletrônica na qual a informação é passada de robô em robô de forma encadeada em vez de partir de um ponto central. O que você está vendo aqui é um grupo de 35 robôs em miniatura dizendo uns aos outros que um membro do grupo se perdeu. E como no Velho Oeste, eles precisam formar um destacamento e encontrá-lo. Como um grupo, eles colaboram e se comunicam. Através dessa simples interação, temos comportamentos coletivos complexos. Cada robô quadrado de 10 centímetros possui sensores de luz e colisão e diversos transmissores e receptores de infravermelho que dizem onde seus colegas estão. Estes dançarinos robóticos não estão apenas trombando uns nos outros, estão se comunicando e resolvendo problemas. Enquanto realizam a busca, cada elemento mantém contato constante com os demais para que a duplicação de trabalho seja minimizada. Eles não querem cobrir o mesmo terreno duas vezes. O grupo está se aproximando do colega perdido. Assim que um membro do enxame se aproximar o bastante deste robô para que ele o detecte, ele será capaz de voltar para casa. Cada membro tem um conjunto de luzes em cima para a gente saber o que cada indivíduo está fazendo. Eles também emitem sons de forma que podemos ouvir o enxame inteiro e ter uma ideia do que o conjunto está fazendo. Este é o som de que o objetivo foi alcançado. Basta que algum deles enxergue o objetivo para que ele encontre o caminho de volta à base. A meta final de McClurkin é construir milhares desses robôs com inteligência suficiente para realizar missões complexas, como vasculhar os destroços de um terremoto, detectar minas terrestres e até explorar galáxias muito, muito distantes. Eu ordeno que vocês procurem um mecânico para consertar meu assistente. Podem ir. Não, não você, R2. Quero que eles tragam ajuda e não problemas. Apresentado por O conforto que restaura o espírito do Renaissance Hotéis e Resorts Unicamente Renaissance Tem muita gente que fica me evitando. Eu sei. Eu entendo que isso aconteça por causa dessa minha mania de chegar sem avisar. Mas pode ter certeza que eu só apareço quando algo de notável está acontecendo em sua vida. Eu só chego naqueles momentos que você jamais vai esquecer. Deixe que eu me apresente. Eu sou a lágrima. Credicac City Fazendo você chorar, sorrir e se emocionar com os melhores espetáculos do planeta. Credicac City Sua vida ainda melhor. Flower by Kenzo Flower by Kenzo lançamento exclusivo na clara. Na floresta amazônica as piranhas podem salvar sua vida se elas não te comerem primeiro. Crie sua ferramenta, aponte bem e acredite elas são deliciosas. Novos episódios, novas aventuras, novas maneiras de se salvar. Veja, aprenda, sobreviva, a prova de tudo. Equador, hoje, às 10 da noite, no Discovery Channel. Uma coisa que ninguém acredita, a timidez extraordinária que tinha nesse momento para falar em público. É uma mentira que o Fidel fosse para o combate. Nunca foi um combate. Em Discovery, apresenta... Eu não creia que ele pudesse fazer uma ação revolucionária. Uma das figuras mais importantes do século XX, vista por aqueles que conviveram com ele. O Fidel que eu conheço, seguido por Che Guevara. Estreia domingo, a partir das 8 da noite. O misterioso comando é dado a um droide espião voador e ele dá início à sua missão perversa. Aproximando-se de um quarto como ordenado, ele abre a janela, conclui sua tarefa e se afasta à noite adentro. Falta muito para termos um droide voador como o de guerra nas estrelas? Um veículo autônomo que sabe para onde ir quando lhe dizemos? Capaz de recolher informações e repassá-las à base como se espera de um bom robô espião? Cuidado com a janela, Jedi. Eles já estão aqui. O Copter Vision é um helicóptero completamente autônomo e totalmente funcional de 22 quilos que pode fazer tudo de vigilância à busca e resgate. Quando um helicóptero normal não pode entrar em áreas confinadas, a envergadura de 1,80m do Copter Vision o torna ideal para missões de resgate. Achei alguma coisa. Sendo autônomo, o operador pode assistir às imagens e deixar o computador encarregado do voo. Antes o piloto precisava fazer correções constantes. Pilotar um helicóptero desses era como equilibrar um cabo de vassoura no dedo. Agora o computador toma todas essas decisões e torna estável a ponto em que quase qualquer pessoa pode segurar o joystick e determinar a velocidade com que ele deve avançar. E ele cuida de todo o resto. Se você colocasse as mãos no acelerador deste poderoso helicóptero de 1,5m, poderia programá-lo para subir a mais de 4.000 metros, voar a 120 km por hora, virar de repente, reduzir para 70 km por hora e até se deslocar lateralmente, sempre filmando em qualquer direção. Ele recebe as coordenadas via satélite e no computador você pode indicar praticamente qualquer ponto no espaço tridimensional e o helicóptero voará até lá. Para todos os aspirantes a George Lucas, o Copter Vision pode ser usado como câmera de cinema, fornecendo dramáticas tomadas aéreas que seriam impossíveis de outra forma. Mas ele poderia realizar as missões secretas que vimos em Guerra nas Estrelas? Como um gênio voador, ele atende o seu desejo. Você pode baixar uma imagem de alta resolução rapidamente, colocá-la na rede do sistema e em poucos minutos o helicóptero estará sobrevoando este mapa e se dirigindo a um prédio específico. como o R2 e eu, os droides que estamos mostrando são sistemas robóticos práticos e bem feitos. Sim, o oposto do meu novo assistente. Não, você não pode consertá-lo, só vai deixá-lo pior. Além do mais, eu chamei uma especialista. Oh, deve ser ela. Alô? Está me ouvindo? Alô? Estou ouvindo perfeitamente. Finalmente um droide que me entende. Eu não consigo fazer meu assistente dizer a palavra obrigado. Não tem de que. Não, não. Dizer obrigado. Obrigado. Não, eu quero que ele diga obrigado. Outro lado. Não tem de que. Você cala a boca. Entendi seu problema. Como um droide deveria ser mais educado? Eu não sou o problema. Eu sou educado. Obrigado. Outro lado. Não tem de que. Não, não. Não estou falando com você. Então eu devo me despedir e agradecer por lhe dar o suporte técnico. Não, não. Espere, por favor. Outro lado. Não tem de que. Adeus. Oh, droides. Os robôs de Guerra nas Estrelas despertam a imaginação de engenheiros há anos. Principalmente este pequeno droide flutuante. Hoje os engenheiros da NASA estão testando uma versão real deste personagem. Os astrônicos nos dão Os astronautas nos deram a ideia deste robô ou o que chamamos de satélite assistente pessoal ou PSA. Com base em suas experiências na Mir, eles viram que precisavam de ajuda. Então adicionamos o conceito de reconhecimento de voz para que eles pudessem fazer pedidos. Depois vimos que com os ventiladores direcionais teríamos não apenas um PSA que flutuasse virado para eles. Assim, mas eles poderiam dizer ao PSA eu preciso que você vá até o núcleo e cheque a temperatura. E ele iria sozinho, faria a leitura térmica e voltaria. Organização e gerenciamento de tempo são fundamentais no espaço. Eu estou quase pronto para a próxima experiência. Com uma carga de trabalho tão grande, os astronautas precisam de toda a ajuda disponível. Então vamos começar pelo de cima e depois descemos. Como o PSA possui uma conexão de rede sem fio com a estação espacial, ele saberá a situação da experiência de cada tripulante individualmente para garantir que assim que uma experiência termine, a próxima esteja pronta para começar. A tripulação adorou este conceito. Vai eliminar algumas das tarefas que eles não querem fazer e que o robô pode fazer, permitindo que se concentrem na ciência, nas experiências e nas operações mais críticas da missão. O avanço que podemos esperar no campo da robótica ao longo dos próximos dez anos é o tipo de coisa que vai permitir que os robôs façam tarefas muito mais visíveis para os humanos. Com a capacidade de interagir com os humanos de maneira inteligente, eles deixarão de ser apenas algo que colocamos em linhas de montagem ou mandamos ao espaço. No escritório ou em casa, serão verdadeiros assistentes dos humanos. Cuide bem do mestre Luke, compreendeu? E não apenas servos que costumamos ignorar. Espere, espere! Que típico! Olá! Meu nome é Anthony Daniels e há quase 30 anos vocês me conhecem como o nosso amigo, o C3PO. Ao contrário dos outros robôs que vimos aqui, o C3PO não é um androide, ele é um personagem, uma ação. E eu sou o humano que veste a roupa dourada. E também faço a sua voz. Então, podemos dizer que, sem mim, o C3PO não existe. Não acredito nisto. Acho que não entendi. O que você quer dizer com sem você o C3PO não existe? Bom, eu faço você. Eu sou você. Estou certo de que você não é. Eu sou eu. Não lamento, o C3PO. Eu sou. Então, como estamos aqui conversando um com o outro? Se você é eu, então a minha presença aqui é desnecessária. Estarei no meu camarim sendo atendido por meu fiel droide assistente. Obrigado. Mas espera um minuto. Embora a confiabilidade da tecnologia esteja aumentando, nada é a prova de falhas, e mesmo em guerra nas estrelas. Consertar uma nave no espaço sideral gera um novo espectro de problemas para os engenheiros. E do mundo de guerra nas estrelas surge a solução para este problema. Equipes de cientistas do laboratório de robótica da NASA desenvolveram um protótipo de robô para minimizar a exposição humana no exterior de uma nave avariada. Existem diversos papéis para os quais os humanos não são muito adequados. Não evoluímos para operar no espaço. Portanto, gostaríamos que os robôs assumissem parte do fardo dos astronautas. Conheça o Robrobonaut, o primeiro de uma nova geração de astronautas-robôs criados à semelhança do homem. O Robonaut encara um ambiente hostil do espaço enquanto seu operador permanece seguro na espaçonave usando luvas virtuais e um capacete para operá-lo. Reproduzindo os mais sutis movimentos do astronauta, a mão do robô realiza tarefas delicadas e complexas com a destreza de seu colega humano. O Robonaut pode trabalhar exatamente como você, pegando uma ferramenta com a mão e realizando a tarefa de forma natural. Sempre a postos do lado de fora, o Robonaut pode preparar locais de trabalho e estar pronto para agir em caso de emergência. O robô pode estar sempre pronto a poucos segundos de entrar em ação, talvez para salvar a nave. É o papel de uma equipe de resgate. Se um meteorito atingisse uma estrutura como a Estação Espacial, um astronauta levaria várias horas para vestir o traje e ajustar a pressão para se aventurar no espaço. Após tantas horas para colocar uma pessoa lá fora, pode ser tarde demais. O Robonaut permitiria que o astronauta saísse de forma virtual e assumisse o controle da situação rapidamente. Através de um monitor no capacete, o operador enxerga pelos olhos da máquina. O Robonaut possui visão estereoscópica, dando a seu usuário percepção de profundidade e a capacidade de trabalhar em três dimensões. A sofisticada mão do Robonaut contém 46 sensores para ajudá-lo a sentir objetos exatamente como a mão humana. Como em Guerra nas Estrelas, esta mão robótica de 3 quilos traz uma grande promessa para todos os amputados da Terra. Por enquanto, o Robonaut é exclusividade do espaço. A relação entre homem e máquina continua se desenvolvendo e já podemos esperar droides que nos ajudarão a organizar o dia, aumentar nosso tempo livre e tornar nossas vidas mais confortáveis. Estou aqui em pedaços enquanto você tem ilusões de grandeza. Você conseguiu? Francamente, às vezes eu não compreendo o comportamento humano. 3PO, espere. Não, 3PO, me ouça, por favor. Senhor, eu sei que alega ser eu, mas claramente não é o caso. agora se me dá licença estou extremamente ocupado porque minha porta está tranquila. Mas 3PO, acho que você não entende o que estou dizendo. Oh céus, o que o meu assistente está fazendo agora? R2, R2, D2, o que está fazendo aí seu vândalo demente? C3PO, eu odeio ter que lhe dizer, mas você é uma fantasia e não um robô. 1R2, que maravilha. Obrigado. Não, eu não sei quem ele é. Ele alega ser eu. É um ator, sabe? Muito estranho. Sabe, 3PO, acho que precisamos falar sobre isso. Desculpe, é só para drogas. Eu estou tão confuso. Versão Brasileira Vox Mundi Vox Mundi